Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e hoje eu vim abrir os livros que eu comprei no mês de agosto. Como vocês podem ver, não é muita coisa. Eu já falei nos últimos vídeos de book haul, nos últimos vlogs, etc. Que eu estou tentando economizar, então eu estou tentando não comprar tantos livros, mas eu simplesmente não consegui resistir. Esse aqui é os 12 signos de Valentina, que foi o livro que vocês votaram na TBI do mês de agosto, então eu fui obrigada a comprar esse livro, não foi minha culpa. E esses livrinhos aqui estavam numa promoção muito boa, eu queria comprar há muito tempo, então não resistiram, foi minha culpa também. Então eu continuo bem nessa meta de não comprar muitos livros. Mas então, eu vou começar pelos 12 signos de Valentina, que gente, eu estou louca pra abrir esse livro, porque eu achei esse livro muito lindo, eu já vi ele pessoalmente numa livraria. Cheguei a dar uma olhadinha assim no primeiro capítulo, quase comprei, mas estava muito caro. E aí eu consegui essa promoção por R$14,99 na Americanas. Quem vê os vlogs sabe que foi, na verdade, uma coisa muito triste, porque eu consegui essa promoção. Mas era pra chegar no dia 10 de agosto, daí eu ia ler, ia resenhar tudo no mês de agosto e extraviou. Esse daqui chegou dia 22, porque eles tiveram que mandar outro livro, eu fiquei muito triste, inclusive. Mas enfim, vamos abrir esse livro, esqueci de pegar a faca. É mais seguro, né? Eu sempre bato em um mês, né? Não sei não, fazer faca não é uma boa ideia, puxei meu cabelo tudo. Talvez fosse melhor pegar a faca assim. Yay! Ai gente, esse livro é tão bonitinho. Eu sou apaixonada por essa capa, num nível, vocês não tem ideia. Eu ia deixar pra tirar do plástico no vlog de hoje, mas ai gente, não me seguro. Eu vou tirar do plástico aqui mesmo. É isso aí. Quem assistiu o vlog, desculpa, eu poderia ter tirado do plástico lá, mas não me segurei. Ui! Vamos ver essa... Eu não lembrava, ele tem uma textura diferente. Não parece soft touch. Ele parece tipo jornal. Gente, eu fiz manufatura do livro, era pra eu saber o nome dessas coisas. Devia ter prestado mais atenção na aula. Alguém me conta qual é o nome dessa textura da capa, por favor? Ah, é muito fofo, gente, sério. Eu juro pra vocês que o dia que eu publicar um livro, eu vou pegar esse livro. Isso aí, Júpiter que tá em algum lugar aqui na minha estante, não sei onde é que tá. Eu vou mostrar os dois, vou falar. Vocês fazem um trabalho tão bom quanto esses dois livros aqui, porque esses livros são tão maravilhosos. Sério. Deixa eu ver se tem alguma coisa bonitinha no início do capítulo. Tem uns negócios de blog, eu acho, não sei. Tem umas estrelas também, parece, no início dos capítulos. Eu passei ali pelo prólogo. E tinha duas estrelinhas do lado do prólogo. Ali em cima. Uma pessoa que já vai amassar todo o livro antes de começar a ler, né? Ah, eu achei muito fofo, gente, sério. E eu quero muito saber qual é o nome desse tipo de capa, porque tem um toque muito bom, gente. Eu amei. Apesar de que dá a sensação de que vai estragar. Eu sei que não vai, mas dá uma sensação assim de que se eu continuar passando muito a mão, vai estragar tudo. E agora eu vou usar o segundo e último pacote. Uhul, esse book haul vai ser enorme. Mas eu também tô muito empolgada por esse pacote. Não tanto quanto os 12 signos de Valentino, eu admito. Porque, gente, eu tava esperando há anos pra ler esse livro. Tanto que tá na minha lista de 12 livros pra lá em 2018, né? Mas... Yey! Vem quatro livrinhos. E eu comprei só três, gente. Eles mandaram o livro de brinde. Ai, eu amo editoras assim. Pra quem não conhece, esses livros são da Duplo Sentido Editorial. A Duplo Sentido Editorial... Você está falando besteira, mas eu acredito que foi uma editora formada por escritores jovens. Elas começaram a publicar livros de escritores que fazem sucesso no Notepad. Eu acho todos eles. Tem uma capa maravilhosa. Eu já li um deles no Notepad, então eu sei que pelo menos um deles é muito bom. E eu tô muito empolgada pra ler os outros. Deixa eu mostrar pra vocês, parar de ficar falando coisas. Sobre o mesmo teto da Bruna Fontes. É o livro que eu li. Gente, esse livro é tão engraçado. É tão bom. Eu não conseguia parar de ler. Eu não costumo ler coisa no Notepad. Eu tenho muito receio, assim. Eu não tenho essa paciência de ficar acompanhando toda semana e tal. Eu queria muito ser mais assim do Notepad, mas infelizmente não sou. Sobre o mesmo teto foi uma das pouquíssimas exceções. Eu comecei a ler. Eu não consegui largar. A Bruna tem uma escrita que, sério, não dá pra tu largar o livro antes de terminar. E eu me diverti muito lendo esse livro. Gostei muito. E desde que ela publicou o livro físico que eu tô pra comprar, eu sou uma pessoa muito ruim. Porque, né, faz anos já que ela publicou o livro físico. Eu só fui comprar agora. Mas, enfim, comprei. É isso que importa. Eu tô muito feliz que é muito legal, assim. A gente ler uma coisa da internet. E daí ver como ela fica no livro físico. Eu imagino pra Bruna, a experiência louca que deve ter sido isso. Vamos ver como é que ele é pro dentro. Eu já tô vendo aqui pelo lado, ó. Tem umas... Ah, não dá pra ver direito na câmera, né? Mas, enfim, tem umas marcaçõezinhas aqui do lado. Ó, aqui dá pra ver. Tá, a pessoa vai ficar três anos aqui tentando mostrar. Enfim, tem umas marcaçõezinhas ali do lado. Ai, que bonitinho. Começa com coisinha, assim, de videogame, gente. Eles capricharam na arte. Ai, tem uma parte 1 aqui na frente. Calma aí. Passei a partinha sem querer. Olha que coisinha mais bonitinha. Eu adoro o livro que tem ilustração, assim, no começo de capítulo. Acho a coisa mais fofa. Depois tem, acho que umas fichinhas. Isso que eu li o livro, né? A pessoa lê o livro e já não lembra mais o que que é. Eu amei demais esse livro. Eu realmente recomendo. Eu não sei se ainda tá disponível no Wattpad ou não. Eu vou descobrir. E daí, se tiver, eu vou deixar aqui. Mas mesmo que não seja disponível, com certeza vai ter uma provinha no Wattpad. Então, vai ter link ali embaixo pra quem quiser conferir. Eu não falei, né? Mas ele é um romancezinho adolescente muito divertido. Eu não ia falar a história. Eu não sei porque dos outros livros eu não sei a história, então eu não posso falar. Mas isso é que eu sei, então eu vou contar pra vocês rapidinho. Esse livro conta a história de um casal que já é mais velho, assim, já tem filhos e tal. Os dois se juntam e cada um leva uma penca de filhos, tudo pra mesma casa. Eles têm que conviver, se eu não me engano. São oito no total. Sei que são vários filhos. E daí dois desses filhos, que é a Calliope e o João. Eu não sei. Faz muito tempo que eu li, gente. Eu sou muito péssima com detalhes. Já falei isso pra vocês. Mas enfim, os dois se apaixonam. E, né? Agora eles são irmãos, então eles têm que conviver sob o mesmo teto. E fica uma situação muito engraçada, como eu falei, mas também muito angustiante. Ai, gente, sério, eu amei esse livro. Eu vou ler de novo. Porque outro livro que eu comprei foi Sobre o Poços, que também é da Bruna Fontes. E a continuação de Sobre o Mesmo Teto. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que Sobre o Mesmo Teto não precisava de continuação. Sobre o Mesmo Teto tem um finalzinho muito fechadinho, muito gostosinho, muito bonitinho. Então, se você quiser ler só Sobre o Mesmo Teto, dá pra ler tranquilo. Não sei se ela colocou mais alguma coisa na versão física e daí talvez precise de uma continuação. Mas a versão que eu li no Outpad tava tranquilo, sem continuação nenhuma. Eu amei. Tá ótimo. Mas eu gostei tanto que é óbvio que eu vou ler Sobre o Poços. E eu acho, talvez, até que seja possível, que a história não seja com os meus personagens. Que seja, tipo, outros irmãos ou alguma coisa assim. Não sei. Tenho que ler pra descobrir. Mas a questão é que esse livro também é muito lindo. E como eu disse, a Bruna escreve muito bem. Então eu tenho certeza que esse livro vai ser tão engraçado quanto Sobre o Mesmo Teto. Vai ser muito bom, muito gostosinho. E eu provavelmente não vou conseguir largar até terminar também. Vamos ver o projeto gráfico desse livro também. Ai, gente, sério. Começa com essas ilusões. Eu não resisto a isso. Depois tem essas fichinhas também, gente. Aparentemente isso era uma coisa importante no livro, mas eu não lembro. Isso aqui também começa com as fichinhas lá em cima. Eu não sei. Tô perdida do porquê dessas fichinhas. Não sei nem se é fichinha isso, mas... E eu tenho quase certeza que Sobre o Poços também foi postado no Outpad. Então eu também vou deixar o link ali embaixo, se for caso. E agora temos esse livro com um nome muito difícil. Menina, por que que você foi dar esse nome? É muito difícil de falar. É Fangirlish. Vai ficar assim com o meu inglês arranhado pra vocês. Esse livro é um pouquinho mais fininho que os outros dois. Mas eu provavelmente vou ler esse antes, porque esse eu ainda não li e Sobre o Mesmo Teto já li. Eu quero reler Sobre o Mesmo Teto, a gente lê Sobre o Poços. Então provavelmente Fangirlish eu vou ler antes. Nas minhas buscas pelo Outpad, na mesma época que eu li Sobre o Mesmo Teto, eu ouvi falar muito bem desse livro. Eu sempre tive muita vontade de ler. Então é óbvio que eu corri pra comprar quando eu vi que tava na promoção. Porque esse livro parece muito divertido. E ele tem uma capa muito massa, sério. Não é uma capa bonitinha, que nem Sobre o Mesmo Teto e Sobre o Poços, mas é uma capa muito divertida. Sei lá, eu gosto muito dessa capa. Outro livro que tem coisa aqui do lado, mas esse aqui dá pra ver melhor do que o outro. Mas me parece que esse daqui é um pouquinho mais simples a parte de dentro, calma aí. Ó, tem uma camerazinha lá em cima. Parece que é talvez com o famoso livro, porque tem umas entrevistas aqui no meio, eu acabei de pegar assim. E é cinco meses de cada capítulo, mas é muito bonitinho também, gostei. Mais simples, mas muito bonitinho também. Parabéns pra quem fez o projeto desses livros. E por fim, veio também o livro de contos, que é Próxima Parada. Gente, eu não sabia que vinha esse livro quando eu comprei. E eu descobri, tipo, uns dias depois, porque eles fizeram promoção no Instagram. Dizem, tipo, ah, quem comprar três livros, eu acho, tá no nosso site, ganha esse livro de contos. Daí eu tava de dedos cruzados pra eu ter comprado nessa promoção, porque eu já tinha comprado quando eu vi essa propaganda. E aparentemente eu comprei sim nessa promoção, porque veio com esse livro de contos. Ele é muito mais fininho do que eu esperava, gente. Olha isso, deixa eu ver quantas páginas tem. Tem 101 páginas, ele é muito fininho. Eu só não vou ler nesse mês, porque eu já tô atolada de leituras. Mas eu acho que eu vou colocar na minha tibiar do mês que vem. A parte de dentro tem essas coisinhas, assim, de sinaizinhos. Enfim, eu adorei essas compras, fiquei muito feliz que veio com o livro de contos. E eu estou louca pra ler todos esses livros. Porque os da Bruna Fontes eu sei que vão ser ótimos, porque já li Bruna Fontes. E o da Tamara eu também tô louca pra ler. Então são livros que eu vou colocar nas minhas próximas tibiar, aguardem. E agora, por fim, os e-books. Eu comprei só dois e-books esse mês. Eu já li os dois, já comentei em vlog e tudo, porque foram livros que eu tive que comprar pra ler pra faculdade. Um deles foi Curioso, Caso de Beijo na Me Button. Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, porque tem aquele filme super famoso, muito bom, inclusive, com Brad Pitt. E daí eu descobri, quando o professor pediu que a gente lesse esse livro, que ele é baseado, na verdade, num livro. É tipo uma novela, assim, ele é mais curtinho, ele tem noventa e poucas páginas, eu acho. E é bem tranquilo de ler, mas eu não achei lá grande coisa, assim. Eu achei o filme mil vezes melhor. E o outro foi A Metamorfose, que eu também tive que ler pra aula. Que é um clássico super famoso, imagino que a maior parte de vocês já tenha ouvido falar. E eu vou deixar pra falar um pouquinho melhor o que eu achei desses dois livros no vídeo de leituras do mês. Porque, como eu falei, eu já li. Então, eu já posso falar pra vocês minha opinião no vídeo de leituras do mês. Então, gente, o book haul desse mês é isso. Não foram tantos livros, apesar de que, na verdade, foram muitos sim. Porque, pensando que eu tenho mais dois, quatro, cinco livros pra ler, a pessoa não sabe contar, né? Pensando que eu tenho mais cinco livros pra ler, me dá aquela coisinha, assim, aquele desespero de Meu Deus, você acabou de postar um vídeo de todos os livros não lidos na sua estante, já tá comprando livros novos. Mas os Docegno de Valentina não contam, porque foi vocês que escolheram, então eu não tenho culpa nenhuma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no canal ali embaixo. Minhas redes sociais são tudo ali no box de informações. Se vocês quiserem seguir, eu vou ficar muito feliz. E também comentem no vídeo, me contando quais foram os livros que vocês compraram esse mês. Se vocês já leram algum desses livros, me contem o que vocês acharam, o que vocês esperam das minhas leituras. Eu tô muito empolgada por ler todos esses livros e espero conseguir encaixar nas minhas FBIs muito em breve. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!